A gente começa repercutindo os acidentes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura. Um motorista de 38 anos, ele morreu em uma batida entre dois veículos na manhã dessa terça-feira. A colisão foi registrada na BR-262 em Abricampo. Miguel Brás está chegando para contar desse acidente para a gente, Miguel. Bom dia para você, a informação. Anico, bom dia para você e bom dia para todos que estão conosco nessa terça-feira pelo Balanço Geral. Olha só, o acidente foi hoje de manhã, no trecho que corresponde ao quilômetro 96 da BR-262. O acidente foi entre uma carreta e uma moto. O motorista da carreta morreu no local. Já o condutor da motocicleta ficou ferido, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital regional. Nico, testemunhas contaram para os militares do Corpo de Bombeiros que o motorista da carreta esbarrou no motociclista. E com isso, ele perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Como a gente vê aí nas imagens, a carreta ficou às margens da rodovia e de rodas para cima. Portanto, a perícia esteve no local fazendo todos os trabalhos, removeu o corpo do motorista que não teve o nome divulgado e encaminhou ao IML de Manhoaçu. Portanto, as circunstâncias que realmente causaram este acidente serão apuradas pelas autoridades policiais. A PRF esteve no local e, claro, por causa do acidente, o trânsito foi controlado. Tudo isso para garantir a segurança de quem passava neste trecho no momento do acidente. Portanto, a gente lamenta este ocorrido no trecho da BR-262. A gente também externa os sentimentos aos familiares e amigos. E, claro, ao motociclista que ficou ferido, a gente também estima melhoras a ele, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação.